Olá amigos e amigas vamos dar continuidade aí as nossas atualizações aí do pomar gente aqui na minha frente já tem esse lindo pé de umbu olha que lindo gente ó e ali na frente mais outro que tá mais bonito ainda para vocês verem aqui próximo das pitaias né que eu mostrei no vídeo anterior dois pés de umbu olha que lindo gente ele tem uma copa muito bonita bem fechada né olha isso aqui não produziram ainda estou na expectativa que eles produzam esse ano esse ano eles vão fazer quatro anos então estamos na expectativa aí gente vamos aguardar aqui na minha frente gente dois pés de caju amarelo super produtivo gente já acompanha os vídeos já gente já viu quantos caju espera que já produziram ali o outro é que maravilha e já tá dando mais florzinha gente já produziu tem pouco tempo lá uma arte de flor lá em cima começando a produzir de novo maravilha e nasceu um pé de maracujá aqui ó tá subindo em cima eu deixei ó eu deixei para ver o que vai dar aí ó tá cheio de flor aqui ó esse é o maracujá azedo que é o comum de casa e aqui na minha frente gente ó nosso pé lindo de cajá gigante ó cajá manga né olha como é que tá isso aqui de frutos lá em cima gente ó mostrar para vocês tá cheio de frutos também ó eu deixei crescer livremente também aqui que eu preciso da sombra aqui é cheio de frutos gente ó maravilha ali nosso segundo pézinho de manguinha coquinho ó mais um pézinho de manga coquinho bem formado ó é muito bonito aqui mais bonito ainda um pé de manga rubá essa é uma manga boa gente uma das minhas favoritas viu e acredito também uma das favoritas de muita gente aí pezinho de manga rubá é feio de semente viu e aqui dois pés de jaca gente ó e tem esse aqui e esse deu já frutinhos pequenininho não vingou e eu até mostrei no vídeo aí e ele sofreu um probleminha aqui ó eu acredito que insolação começou a matar ele aqui do lado ó e já tá regenerando né para vocês verem ó tá regenerando já e agora não tá com nem frutinho para mostrar para vocês não deixa eu ver tem não tem nenhum frutinho não e o outro pé de jaca esse tá mais bonito gente ó ele está bem formado eu fiz poda nele para rebaixar mas não teve jeito não cresceu de novo ó precisamos fazer outra poda já a grossura do tronco ó bem grosso bem bonitão tá bom gente me informado a nossa frente agora essas goiabeiras essa aqui é a goiaba tailandesa galera como tá bonita e já colhi fruta aqui gigante dessa goiabeira e já tem alguns goiabinhos aqui ó essa aqui eu resolvi sacar ano passado colhi pouquinho coisa desse desse pé aqui e nem sacar dificilmente a gente consegue colher alguma coisa boa e aqui galera nosso pé de mangostão amarelo uma gostão azedo né e eu acho que é se não me engano não sentiu garcinha com chinchinenses ó o falso mangostão também né conhecido como falso mangostão falso mangostinho e esse é o de sabor azedo e para vocês verem bem bonito crescendo bem aqui eu tenho um pezinho de goiaba perinha a gente já pensa uma goiabinha doce igual mel até o formatinho da perinha mesmo tá com alguns frutinhos aí aleatório ó ela produz muito costumam produzir muito eu não fiz uma poda nele ainda então produziu menos né mas a goiaba a gente sabe que a gente pode podar sempre né então logo eu vou tá realizando uma poda nele aí tá produzindo mais tá com algumas goiabinhas aleatóis até meio difícil de ver porque tá bem verdinho o pé ali mesmo tem uma aqui galera nós temos a azeitona do ceilão ó para vocês verem bem formada essa planta foi feita de alporquia comprei ela foi de alporquia olha que maravilha que está ela aí é bem bonita né essa é a azeitona mais azeda né não é aquela azeitona verdadeira mesmo que a planta oliveira não isso aqui é a azeitona do ceilão bom então vamos passar para o próximo aqui é um goiá goiabinha aqui gente ó meu irmão que me deu essa muda como tá bonitona espera eu apelidei ela de goiaba caipira é aquela goiabinha comum dava muito nos quintais de casa né ó tá cheia de goiabinha produz bem bem formada a planta a gente ó bem abertinha mostrar de baixo para sempre para vocês verem tá bem bonita vamos dar continuidade aqui né galera tem muita coisa ainda para mostrar aqui galera o pezinho de limão tai chi aqui ó o dia nova viu eu vou passar bem rápido essas mudinhas aqui de cítricas que são bem novinhas que eu plantei e a começar a desenvolver ainda limão tai chi aqui nós temos uma ponta xerica ponta bem novinha também ó investi bem nas pontas cítricas esse ano eu quero colher bastante fruta cítrica aqui aqui gente um pezinho de chincha bem novinho que eu plantei crescendo ainda lá embaixo tem um um pezinho maior e passar para a próxima aqui uma laranja seleta excelente laranja adoro essa laranja laranja seleta aqui galera temos um pé de tanja para vocês verem tanja eu não conheço ainda tá com alguns frutos ó tem uns 15 frutos mais ou menos eu tirei deixei apenas cinco para não sobrecarregar a mudinha que é bem novinha então já não conheço ainda nós vamos tá conhecendo junto aí é próximo aqui gente tem mais uma laranja seleta mais uma seleta tá maravilha tá isso aí é que nós temos laranja campista é como tá bonita informada mesmo a gente já mas que beleza que tá isso aí achei eu tinha uns novos folhinhas novas né e logo a frente ali nós temos um pé de laranja e laranja aqui outro laranja campista mais um laranja campista olha que beleza tá bem formado também e aqui vou encerrar esse vídeo aqui com essa aqui laranja Bahia olha bem formadinha bem novinho esse pézinho não tem seis meses que eu plantei não mas tá bonito é isso aí gente e vamos encerrar aqui e até o próximo vídeo